Chegando, primeira visão da cordilheira, saímos agora de Mendoza, aqui são os vinhais, vinhas, as vinhas, e lá o fundo já começa a se enxergar, a celebração de mortos, e meio presépio, viu, eu acho isso. Olha lá, o fume tem um fume ali, importante. A pouco a gente voltou.